Meus amados, dia 11, dia 12 de agosto, será a nossa imersão dos salmos. Às 22 horas, ao vivo, no meu canal do YouTube, estas lives de imersão do salmo vai ser o divisor de água para a sua vida espiritual. Você crê nisso? Vem comigo. Você não pode perder. Conto com a sua participação. Eu te aguardo, dia 11, dia 12, às 22 horas. Shalom, shalom.